Barraquinhas sendo montadas, palcos nos últimos ajustes, pintura especial no chão, arquibancadas quase concluídas. Foi uma tarde de muito trabalho ao lado do estádio Albertão. Estrutura necessária para atender a 41ª edição do Encontro Nacional de Foguedos, que inicia nesta quinta-feira e segue até domingo, dia 27 de agosto. Segundo a Secretaria de Estado da Cultura, responsável por organizar o evento, o piauiense já se acostumou com os folguedos em agosto, o mês do folclore. Em agosto agora nós podemos trazer para cá o Nordestão, que é o Encontro Nordestino de Quadrilhas, onde vem quadrilha de todo o Nordeste. E junto com essas quadrilhas já vem um público fixo de talvez mil pessoas que já vem junto, fretam ônibus, que vem torcer pelas quadrilhas. Além das quadrilhas, os folguedos neste ano oferecem ao público grupos afros, repente, capoeira, bumba meu boi, grafite e muitos shows, com artistas locais e nacionais, como João Cláudio Moreno, Cavaleiros do Forró, Esquema 10, Forró Sacode, Taeme e Tiago, dentre outras atrações. Vamos convidar toda a família piauiense que venha para cá do dia 24 ao dia 26, dia 27, a partir das 18 horas. É um espaço amplo, você pode vir para cá, nosso folclore também faz parte da nossa culinária, nós vamos estar com a culinária, com barracas, com shows. O Encontro Nacional de Foguedos também movimenta a economia. Seu Sales vai vender bebidas e comidas típicas. O comerciante tem boa expectativa para os dias do evento. Espero que a gente faça uma boa venda, a expectativa é de muita gente, as bandas são muito boas. A programação completa do 41º Encontro Nacional de Foguedos pode ser vista no site www.cultura.pi.gov.br.